No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como combinar a vitamina C com o ácido hialurônico. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo de skincare rapidinho aqui que eu vou compartilhar com vocês. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo bem rapidinho aqui de skincare, gente. Quero compartilhar com vocês como que você pode combinar o ácido hialurônico com a vitamina C. Então esse é o tema do vídeo de hoje. Eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de skincare da manhã. E vamos conversar sobre esses dois ativos que são excelentes para a pele oleosa. Mas antes de eu continuar a compartilhar com vocês, antes de eu começar a compartilhar com vocês essa minha rotina de skincare, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, gente, e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais rumo aos 2 mil inscritos, se Deus quiser. Tá bom? Então vamos lá compartilhar, vou começar falando, vou compartilhando a minha rotina de skincare com vocês e vou falando, comentando com vocês sobre esses dois ativos, né? Como que a gente deve usar esses dois ativos, como que a gente deve incorporar esses dois ativos, a vitamina C e o ácido hialurônico dentro da nossa rotina de skincare, tá bom? Eu tenho no canal, gente, vários vídeos sobre ácido hialurônico e vitamina C de outras marcas, compartilhando com vocês o que esses ativos fazem, quais são os benefícios que eles trazem para a nossa pele, tá bom? Então eu vou deixar os vídeos aqui linkados nos cards para vocês assistirem esse vídeo depois, esses vídeos depois, tá bom? Como usar a vitamina C, como combinar a vitamina C com vários outros ativos que eu já compartilhei aqui no canal, tá bom? Então hoje eu vou compartilhar com vocês como você deve usar junto a vitamina C, será que pode usar a vitamina C junto com o ácido hialurônico? E eu já falo para você que pode sim, você pode combinar vários ácidos, vários ativos, numa mesma etapa de... numa mesma rotina de skincare, tá bom? Então você pode combinar sim, não são todos os ativos que existem no mercado, você pode combinar numa mesma rotina de skincare, porque um vai acabar atrapalhando um efeito do outro, mas a vitamina C e o ácido hialurônico, você pode combinar sim esses dois ativos na sua rotina. Tanto o ácido hialurônico quanto a vitamina C existem em vários formatos, tanto sabonete, facial, como em creme para pele, como em creme para tratamento, tanto em serum, serum facial, então existem várias formas de você utilizar, de você lançar mão da vitamina C e do ácido hialurônico. Eu vou compartilhar aqui com vocês como que eu estou usando ultimamente na minha rotina, tá? Eu estou usando a vitamina C no sabonete, eu estou usando esse sabonete da Garnier de vitamina C e é feito mate para pele oleosa, tem resenha desse produto aqui no canal também, vou deixar nos cards para vocês assistirem depois. Então a minha forma de usar a vitamina C hoje na minha rotina está sendo esse sabonete da Garnier de vitamina C, que é muito bom. E o ácido hialurônico eu estou usando esse creminho aqui, esse creme muito, muito bom da L'Oreal, que é aquele Revitalift hialurônico, então é um creme muito bom também para pele oleosa, para pele madura, esse creme maravilhoso. E outra forma também que eu estou usando o ácido hialurônico é em forma de água micelar, que a minha pele ama água micelar, gente. Eu descobri, assim, comecei a testar e fazer vários testes e minha pele ama água micelar e eu resolvi comprar essa daqui da Dermatian, tem resenha dessa água micelar aqui no canal, você pode assistir depois, uma resenha bem rapidinha, mas bem legal também. Então essa água micelar tem ácido hialurônico e também é uma forma que eu estou utilizando o ácido hialurônico na minha rotina de skincare. Eu também estava usando o ácido hialurônico com esse cremezinho da Nivea, que é muito, muito bom, rinde bastante, o benefício desse produto é muito bom, mas ele acabou, gente, acabou o restinho, eu usei o restinho esses dias e é muito bom também esse creme, fica aqui a indicação para você, tá bom? Desse creme da Nivea com ácido hialurônico para a pele oleosa, que é muito bom. Então como que você deve fazer para você combinar o ácido hialurônico com a vitamina C? Sempre, 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 gente, sempre, em qualquer etapa do skincare, do tratamento, dos cuidados da pele, a vitamina C tem que vir primeiro, primeiro de todos os produtos. Você lava o seu rosto, depois que você lava o seu rosto, o próximo passo de tratamento que você for fazer, se você for combinar outros ativos com a vitamina C, a vitamina C tem que vir primeiro, tá bom? Então essa é a ordem da vitamina C, ela tem sempre que vir primeiro. Então, como eu estou usando a vitamina C com sabonete, então ela já vai vir primeiro mesmo, mas se por acaso eu estivesse usando em forma de creminho, como eu já usei em vários outros vídeos que eu já mostrei aqui para vocês, ela, depois que eu lavasse o meu rosto, ela ia vir primeiro, tá bom? Então eu vou lavar meu rosto agora, vamos lá, lavar esse rosto. E aí 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 Prontinho, gente, já lavei meu rosto, tá super limpinho, muito gostoso, muito bom. Agora eu vou aplicar a água micelar da Dermatien com ácido hialurônico, eu sempre gosto de aplicar água micelar depois que eu lavo o rosto. Prontinho, gente, agora chegou a hora de usar o ácido hialurônico. Como tratamento mesmo, como tratamento mesmo, que é esse aqui da L'Oreal. Então eu pego só um pouquinho desse produto, ele é muito cheiroso, ele é muito bom e aplico no meu rosto para ter os benefícios do ácido hialurônico. Então eu pego só um pouquinho do ácido hialurônico, ele é muito bom e aplico no meu rosto. Prontinho, gente, já apliquei o restinho que fica na minha mão, eu passo no meu... o restinho que fica nos meus dedos eu passo na minha mão para não despertar nenhum... nem nada de produto. E é assim, gente, que é a minha rotina de skincare pela manhã, combinando a vitamina C com o ácido hialurônico. Então essa é uma das formas que você pode combinar esses dois ativos na sua pele, na sua rotina de skincare, principalmente para quem tem pele oleosa. Para quem tem pele oleosa, o ácido hialurônico é muito bom e a vitamina C também é ótima para quem tem pele oleosa. Então, gente, vitamina C e ácido hialurônico podem ser combinados dessa forma, tá bom? É uma das formas que você pode combinar o ácido hialurônico junto com a vitamina C. E eu vim aqui compartilhar com vocês, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho aqui, diz quem quer, compartilhando com vocês, tá bom? Comenta aqui abaixo o que vocês acharam, se vocês gostam de vitamina C, se vocês gostam de ácido hialurônico, como que a sua pele se é oleosa, se é seca, se é mista. Comenta aqui abaixo que eu quero saber, que eu vou amar interagir com vocês aí embaixo, tá bom? Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Grande beijo, tchau, tchau!